Bom dia, gente. Estamos aqui para gravar mais uma aula para vocês, tá? Continuando o nosso conteúdo sobre a indústria, o comércio brasileiro, o clima meio de Sanzão, tá, gente? Espero que todos vocês estejam bem. Então, vamos lá. Ui, passando tudo, né? Tias Tecnologias. Primeiro, o nosso assunto hoje é sobre só as fontes de energia, né? Como o Brasil faz uso dessas fontes de energia, o que precisamos, né? Um dos principais e atuais desafios do Brasil é planejar o fornecimento energético e racionalizar o seu consumo. Isso porque o setor industrial, assim como outros setores, né? Existe grande quantidade de energia, além das demandas domésticas. Ou seja, precisamos de energia. Depois que descobrimos ela, né? Não dá para ficar meio sem ela. Aqui tem uma imagem bem interessante para vocês, que é as formas de fontes de energia, né? Nós vamos ter aqui a nuclear, a solar, a eólica, a hidrelétrica, temos também a maremotriz, né? E o que é isso aqui? É uma geração, tá? É uma casa de fluxo, onde armazena toda a energia gerada para a distribuição. Bom, fontes de energia são recursos naturais ou artificiais, né? Utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. A energia, por sua vez, é utilizada para propiciar o desencadeamento de veículos, gera calor ou produção de eletricidade para os demais diversos fins. As fontes de energia também possuem relação com questões ambientais, pois dependendo nela, né? Ela pode ou não ocasionar grandes impactos ambientais, né? Sobre a natureza. Conforme a capacidade natural de reposição dos recursos, as fontes de energia são classificadas em dois tipos, as renováveis e as não renováveis. As renováveis são aquelas que sempre vão existir, e as não renováveis são aquelas que um dia podem acabar e não existir mais, não ter mais. Por isso que a busca do homem insensata, né? Assim, o tempo inteiro, insensata não, né? A busca do homem, a palavra não é insensata, gente. Não sei porque eu estou com essa palavra na mente, mas a busca do homem por esse recurso, né? Por novas ideias, vamos assim dizer. As energias renováveis são aquelas que espontaneamente, ou através de intervenção humana, né? São geradas. São consideradas energias limpas, pois os resíduos deixados por ela são quase nulos. Ou seja, o que uma energia eólica pode produzir de poluição? Nada, né? É só uma turbina que está ali girando. Não vai produzir. A energia solar é só uma placa fotovolaica, que vai estar ali captando a energia, o calor do sol, né? Então, o que elas podem estar poluindo? Nada. Uma teoria, né? Mas e para produzir essas peças? Se gastou algo. Mas aí o custo-benefício acaba anulando os resíduos, anulando o impacto que isso pode causar. Alguns exemplos de energias renováveis são a hidrelétrica, que é a oriunda da força das águas dos rios, né? A solar, que é obtida a partir da luz do sol. A eólica, derivada da força dos ventos. A geotérmica. Isso aí pouco a gente escuta falar, porque aqui no Brasil a gente não faz a exploração dela. Mas na Europa isso é possível. A geotérmica que provém do calor interno da Terra. Ou seja, eles conseguem captar o calor do núcleo da Terra. Interessante, né? A biomassa que procede de matérias orgânicas. Ou seja, quando a gente fala biomassa, nós estamos falando do etanol, a produção do álcool, a partir da cana de açúcar, né? Ou do biocombustível a partir da mamuna. Mares e oceanos, que é a força das ondas, também conhecida como energia maremotriz. E do hidrogênio, que essa também é pouco utilizada aqui no Brasil, né? Que provém da reação do hidrogênio com o oxigênio. E isso aí libera uma certa energia. As energias não renováveis, né? São aquelas que se encontram na natureza, em grande quantidade, mas uma vez esgotada, não volta atrás. Não tem mais como regenerá-las. Tem reservas finitas, pois é necessário para a sua formação da natureza. São consideradas energias poluentes, porque a utilização dela causa danos ao meio ambiente, ela produz mais poluição, né? São exemplos de energias não renováveis, os combustíveis fósseis, como o petróleo, cava mineral, cisto e o gás natural, e a energia nuclear, que necessita de urânio e tório para serem produzidas. E isso aqui produz uma poluição muito grande. Aqui está uma imagem de uma usina nuclear para vocês. Vamos ver aí a questão de energia térmica, né? Que é obtida a partir da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, né? No Brasil. Outras fontes são, como eu tinha dito para vocês, é o cisto, né? Então, olha só, ele produz o calor, o calor produz um vapor que vai gerar uma força muito grande, que vai mover tudo isso aqui. Obviamente que esse desenho aqui, ele é, como eu dizia para vocês, primário da primeira revolução industrial, quando as máquinas passaram a ser movidas a partir do vapor, né? Máquinas a vapor. A vapor de quê? A vapor do calor. Calor obtido a partir de quê? Da queima de alguma coisa, nesse caso aqui, do carvão mineral. Os combustíveis fósseis são fontes de energia muito importantes, disputados pela humanidade no momento. Segundo a Agência Internacional de Energia, cerca de 81,63% de toda a matriz energética global advém, né? Desses principais, dos três principais combustíveis fósseis citados, que é petróleo, gás natural e carvão mineral. Essas fontes representam 56,8% da matriz energética brasileira. Assim, muitos países dependem da exportação desses produtos. Enquanto outros tornam as medidas geopolíticas para consegui-los. Ou seja, aí vem uma guerra política e, como eu diria para vocês, territorial bastante intensa. Certo? Vamos ver, quando vocês estiverem mais na frente, no oitavo ano, vocês vão observar que muitos dos conflitos territoriais estão na matriz energética, né? Que é a briga pelo petróleo, um combustível fóssil. Outra questão bastante discutida a respeito dos combustíveis fósseis se refere ao ato, né? Aos altos índices de poluição gerados pelas indústrias. Muitos estudiosos apontam que esses são os principais reforçados pela intensificação do efeito estufa. E é verdade, né? Quando houve o protocolo de Kyoto, que todos os países assinaram se comprometendo em reduzir em 10% a poluição mundial, muitos deles estavam ligados a essa questão, né? A produção de petróleo. E aí houve sim essa redução pelo agravamento dos problemas vinculados ao aquecimento global. Então, isso é algo que deve ser pensado e rediscutido. Aqui tem uma indústria de carvão mineral, tá? Tudo isso aqui é carvão mineral extraído exatamente do solo. O carvão mineral é um fóssil, né? É originado de restos de vegetais que vieram há milhões e milhões de anos em locais pontonosos. À medida que esses vegetais morriam, né? Suas partes foram se acumulando no fundo dos lodos, dos terrenos lodosos, né? Ali. E se decompondo, e se fossilizando, e formando-se o carvão. Devido a ação de temperatura, pressão ao longo de milhões de anos, esses restos se transformaram em rochas, formando jazidas de carvão. Esse processo é denominado encarbonização e envolve condições biológicas e geológicas específicas. Um exemplo é a vegetação dessa de um solo pantanoso. Ou seja, todo um solo pantanoso um dia pode virar carvão mineral, mas isso vai levar milhões e milhões de anos. Então, por isso que a gente considera que essas reservas, elas acabam sendo finitas. A exemplo, o petróleo. A gente diz que o petróleo são dinossauros que morreram há 65 milhões de anos. Então, se a gente for esperar que essas reservas sejam repostas, né? Vamos esperar quanto? 65 milhões de anos? Qual é a média de idade de uma pessoa? No Brasil, 79, 80 anos. Como ela vai poder ver essas reservas reestruturadas? Não dá. O carvão é composto de hidrocarbonetos, ou seja, são compostos principalmente de carbono e hidrogênio. Além disso, eu sofri outros elementos. A grande quantidade de carbono presente em sua estrutura determina o tipo de carvão, né? Quanto maior o teu de carvão, mais puro e maior o poder energético do carvão. Há quatro tipos. O tufo, o ulha, o linhito e o atratxito. O mais utilizado no mercado é o ulha. Por quê? Porque ele é o mais puro, ele tem um teor maior, né? De carbono em sua composição. Vamos agora aqui para o petróleo, né? Petróleo é uma mistura de moléculas de carbono com hidrogênio, conhecida como hidrocarbonetos também, cuja origem é de matéria orgânica dos plânctons, organismos microscópicos presentes na água. Decomposta da atividade de bactérias em ambientes com pouca oxigenação, né? Aqui, vocês vão ter essa imagem aqui bastante interessante, né? O solo, uma camada aqui de solo, aqui também solo, solo. Aqui nós vamos ter o gás, que é o gás natural, que a gente ainda vai ver. Vamos ter aqui uma camada de petróleo e aqui nosso lençol freático, ou seja, uma camada de água que vai estar abastecendo as reservas de água e aqui mais solo, tá? Então, é bem interessante aí como o petróleo se comporta no subsolo. Ao longo de milhões de anos, esse material se acumula no fundo dos oceanos e mares e lagos. ao ser pressionado pelos movimentos da crostateia, transforma essa substância que recebe o nome de petróleo. Os principais características do petróleo é líquido, escuro, viscoso, inflamável e menos denso que a água, ele é leve. Por isso que quando existe um vazamento de petróleo nos oceanos, é fácil de tirar. Por quê? Porque ele é denso, ele vai flutuar, então dá para fazer ali a recolhida, né? O ruim é porque substâncias químicas vão estar na água tirando a oxigenação dela e matando os peixes. Isso aí é complicado. Aqui, gente, nós vamos ter uma imagem, né? Da camada do pré-sal. Como é o pré-sal? Então, não pense que o pré-sal só vai estar na água. O pré-sal também vai estar no solo. A extração, né? Então, olha só, nós vamos ter uma camada de solo, uma camada de petróleo, uma camada de sal, uma camada de solo. Vamos ter o boção de gás carbônico. Água, petróleo, solo. Do mesmo jeito aqui, certo? É isso aí que acontece. A diferença, tá? Eu vou mencionar para vocês aí. É que aqui, para achar esse petróleo aqui, a gente gravaria o quê? 1.600, 1.900 metros de profundidade. Para achar o petróleo, nós precisamos acabar 7.000 metros de profundidade. Então, é um pouco mais profundo. Por que vai se chamar pré-sal? Porque a gente faz a conta, no caso, do núcleo da Terra para fora. Então, é pré- antes da camada de sal. Aqui nós vamos ter uma imagem da torre de destilação, né? Impressão atmosférica do petróleo. ou seja, o petróleo é colocado aqui, certo? Nessa parte, vai ser aquecido, vai passar para essa outra torre. Aqui, alguns óleos leves vão vir para cá para se tornar lubrificante. Aqui, ele começa o processo de separação, do que é leve, do que é pesado. Mais pesado seria o queroseiro, mais pesado ainda é a gasolina. E aqui vai ter um escapamento de gás. Esse gás, ele é encanado, que é para se tornar o nosso gás de cozinha, certo? Então, é assim que funcionam essas torres de destilação. Aqui está o gás natural, né? É composto de uma mistura de hidrocarbonetos leves, como metano, etano, propano, butano e outros gases menores de proporção, que é submetido à temperatura ambiente e à pressão atmosférica permanece no estado gasoso. É uma fonte energética encontrada na natureza em duas formas distintas. Ela pode ser obtida em jazidas através da queima de biomassa, o bagaço da cana-de-açúcar, o gás natural encontrado em jazidas normalmente. O mais comum também aqui é o de jazidas, que é retirado daquela bolsão de petróleo que vocês viram na imagem anterior. Esse da queima do bagaço da cana-de-açúcar, eles botam a cana-de-açúcar para queimar em uma fornalha e canalizam o gás, tá? O etanol, no caso, mais conhecido como álcool, né? Produzido através da fermentação do amido de outros açúcares, em especial a cana-de-açúcar. O etanol também é chamado de álcool etílico, né? É um biocombustível altamente inflamável e incolor, sendo muito utilizado em automóveis. Essa substância é renovável, ou seja, basta plantar mais cana, né? Pois sua matéria-prima é obtida através do cultivo de plantas pelo homem. O etanol pode ser obtido através da cana-de-açúcar, do milho, da beterraba, mandioca e a batata, entre outros, né? Que contenha açúcares, que é a sacarose e não a frutose. A matéria-prima é submetida a uma fermentação alcoólica, né? Com atuação de micro-organismos. E aí, a gente não peça para a tia falar, porque eu não vou saber falar o nome desse micro-organismo aqui, que ajuda nessa fermentação alcoólica para a produção, no caso, do álcool etílico. Aqui tem um processo de produção, no caso, do álcool etílico, né? Vocês vão ter aqui a cana, que passa pela moagem, que vem aqui para o pré-tratamento do bagaço, que aí vem para essa, eu vou dizer que essa primeira fornalha, né? Que transforma o açúcar da celulose aí, né? Em uma fermentação maior, certo? E depois ele segue para tubos totalmente diferentes, aonde a fermentação do caldo vai acontecer para vir a destilação do etanol. E aqui tem um tanque exato do etanol, certo? Aqui vocês vão ter todo esse processo bem direitinho, bem interessante. Vamos agora para o carvão vegetal, que é obtido, né? A partir da queima ou carbonização de madeira, ou seja, de uma planta. Você bota ela em uma árvore, uma madeira para queimar e com o tempo que você apaga, você vai obter o carvão, o carvão vegetal, certo? Após esse processo, resulta-se em uma substância negra. No cotidiano, o carvão vegetal é utilizado como combustível de aquecedores, lareira, churrasqueira e fogãos à lenha, além de abastecer alguns setores industriais e siderúrgicos. O carvão também é utilizado em medicina, no caso, é chamado de carvão aditivado, oriundo de determinadas madeiras, e aí são madeiras específicas, não é qualquer madeira, né? Com aspecto mole e não resinosa, ou seja, tem uma madeira específica para a produção, no caso, do carvão aditivado. A questão da energia elétrica, né? É um movimento de elétrons, definimos energia elétrica ou eletricidade como uma forma de energia que resulta da existência de uma diferença de potencial entre dois pontos. Quando os dois pontos são colocados em contato por um condutor elétrico, no caso, um fio de cobre, de ferro, obtemos uma corrente elétrica. A eletricidade tem muitas aplicações técnicas, muitos fenômenos relacionados à eletricidade podem ser medidos, pré-calculados com grande precisão. No caso, quando vocês estiverem no nono ano estudando física, né? Do nono por diante, vocês estudando física, vocês vão estudar corrente elétrica. Então, vocês vão aprender a calcular isso. Aqui está uma imagem de produção dessa energia elétrica, né? Gerada aqui pela água que vai para atores de transmissão, para uma subestação de distribuição e aqui, enfim, chegando no consumo. Os tipos de energia elétrica são a energia elétrica solar, mais conhecida como fotovolaica, a energia eólica, que é emitida a partir da ação dos ventos, a energia elétrica, hidroelétrica, que é a partir da água e a energia geotérmica. Essa geotérmica é a partir do calor do centro da Terra, do núcleo da Terra. Eles conseguem captar esse calor e transformar esse calor em uma corrente elétrica, em uma distribuição elétrica. Aqui em Campina Grande, um lugar público que usa essas coisas de... essas placas fotovolaicas para produção de energia solar e manutenção do ambiente é o Parque da Criança. Parque da Criança, toda a energia do Parque da Criança é energia solar. Vamos agora para uma outra parte que é a energia nuclear, né? A energia nuclear ou também a energia atômica é a energia produzida por usinas termonucleares que utilizam urânio e outros elementos como combustíveis. O principal funcionamento de uma usina nuclear é a utilização do calor para gerar essa eletricidade. O calor proveniente no caso de frisão de átomos de urânio. Urânio também se utiliza tório, que é o que a gente vai chamar de urânio enriquecido, certo? Para a produção no caso de energia. Aqui nós vamos ter aí uma, eu vou dizer assim, uma imagem, né? De uma produção de energia nuclear, né? Aqui é colocado o urânio que vai passar por um purificador, um vaporizador, vai vir para turbinas para poder gerar aqui e ser transmitido. Então, tem todo aqui um processo bem intenso para se produzir aí o... a energia termonuclear. Bom, gente, nossa aula de hoje foi essa. Espero que todos vocês tenham gostado, né? Bom estudo a todos. Precisando, gente, é só me chamar, tá? Vejo que tem alguns alunos aí precisando botar em dias algumas atividades, tá? Do livro e tudo, mas estou esperando por vocês. Qualquer dúvida, gente, pode me chamar no privado, falar comigo. Estou esperando por vocês, espero que todos vocês estejam bem. Digo a vocês, não fico feliz de estar gravando porque eu gostaria de estar em sala com vocês, né? A verdade é essa. Eu gostaria da nossa interação, sinto falta do nosso calor humano. Mas, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, tudo isso vai passar e nós vamos voltar a nos reencontrar. Certo, gente? Até a próxima. Beijinho a todos. E aí